Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela Scariotti e eu sou cirurgia bucomaxilofacial aqui em Curitiba. Eu dou aula de cirurgia na Universidade Positivo e na Universidade Federal do Paraná e eu sou coordenadora do Centro de Atendimento Integral ao Paciente com Fissura Lábio Palatal. A ideia de hoje é estar conversando com vocês um pouco sobre a nossa experiência com a membrana Jason e com o Cerabone em cirurgia ortognática. Esse é um trabalho que foi desenvolvido não só por mim, mas por uma equipe de quatro cirurgiões aqui de Curitiba, que são a professora Aline Sebastiani, a professora Luciana Signorini e o professor Leandro Klippel. Então, nós quatro estamos trabalhando nesse grande projeto e a ideia é mostrar um pouco dos nossos casos para vocês hoje e algumas peculiaridades desses biomateriais em cirurgia ortognática. Se durante a apresentação vocês quiserem enviar alguma pergunta, no lado esquerdo da tela tem um lugar que vocês podem mandar as perguntas e quando a gente terminar a apresentação eu vou estar respondendo elas para vocês dentro do que é possível, né? Bom, então para a gente iniciar a nossa aula não tem como eu não falar de alguns conceitos, rapidamente de alguns conceitos básicos, né? Sobre cirurgia ortognática antes de a gente entrar propriamente na utilização dos biomateriais em cirurgia ortognática. Então, a cirurgia ortognática, né? Ela tem na palavra ortognática a parte que vem de ortos, que a gente entende como reto, e guinatos, que a gente entende como maxilares. Então, o que a gente imagina com isso? O que a gente visa com a cirurgia ortognática manter os maxilares retos, né? Os maxilares em posição. E é isso que realmente é feito durante o procedimento, né? A gente faz um reposicionamento das bases ósseas. Com esse reposicionamento das bases ósseas, o que a gente encontra? Bastante estabilidade oclusal, que a gente sabe que esses pacientes, eles não apresentam estabilidade oclusal na grande maioria das deformidades dentofaciais. Isso não é em todas, né? A gente melhora muito a questão da harmonia facial, que é uma das queixas principais desses pacientes. E com certeza, com a melhora da estabilidade oclusal e da harmonia facial, a gente aumenta a qualidade de vida desses pacientes. A gente tem estudos do nosso grupo mostrando aumento da qualidade de vida não só relacionada à saúde bucal, mas também relacionada à saúde geral, após os pacientes serem submetidos a procedimentos de cirurgia ortognática, né? Bom, e a gente aí fica pensando quais são as complicações que poderiam estar associadas a esse procedimento, né? As pessoas geralmente não gostam de falar das complicações, mas é uma das grandes preocupações do cirurgião, né? E a gente tem inúmeras complicações, inúmeros artigos falando sobre complicações associadas ao procedimento. A que eu gostaria de a gente estar conversando hoje, nessa aula, é sobre a instabilidade do procedimento cirúrgico, né? Que é quando a gente faz o caso e a gente termina o caso de uma forma bastante tranquila e entendendo que a gente teve sucesso, né? Mas por alguns motivos que a gente vai estar conversando hoje, esse paciente volta pra gente com 15 dias, com 30 dias, ou com 3 meses, ou com 6 meses, e a gente sabe que o resultado não ficou satisfatório, né? Porque ficou diferente daquilo que a gente tinha planejado, né? E aí a gente tem dentro dessa instabilidade, ela pode se resultar em recidiva do procedimento, né? Então o paciente volta a ter uma deformidade dentro do facial, ou então nem sempre ele tem a recidiva do procedimento, mas ele pode ter uma má consolidação óssea, que a gente conhece como a pseudoartrose, principalmente relacionada à maxila. Bom, e da onde que vem essa instabilidade pós-operatória, né? Existem N fatores que determinam a instabilidade pós-operatória de um procedimento. Então um desses fatores seriam problemas ortodônticos, né? A gente pode ter tido um preparo ortodôntico deficiente, que não nos deu estabilidade na hora do procedimento, para que a gente saiba que isso vai ficar de acordo com o que a gente imaginava a longo prazo. Então a gente sabe que a ortodontia, em alguns casos, pode realmente ser um problema, né? A mobilização deficiente em também a gente achar que soltou os segmentos de forma adequada e não ter soltado esses segmentos. Então mobilizou menos do que a gente imaginava aquela maxila, ou a gente achou que tivesse soltado aquela sagital, tá? E ela não soltou de forma adequada. A gente sabe que isso também leva a problemas no pós-operatório, né? Forças excessivas mastigatórias e respiratórias. Eu imagino que alguns de vocês já devem ter tido esse tipo de experiência com pacientes bruxistas no pós-operatório, né? Dando um dos exemplos dessas forças excessivas. Ou aqueles pacientes bem braxepálicos com uma inscétere hipertrófico, né? A gente sabe que isso pode diminuir a estabilidade do nosso procedimento cirúrgico. Bom, tensão de tecido mole também é um fator que a gente sabe que pode diminuir a estabilidade do procedimento. E aqui acho que a gente pode falar de dois pontos importantes, né? Um deles, de um tecido mole, né? Que a gente falaria que seria a língua. Então, a gente sabe o quanto a língua pode interferir na estabilidade do nosso procedimento. Então, por isso que ela deve ser avaliada, principalmente nos pacientes com as três, com mordida aberta, essa questão de macroglossia, né? Porque isso pode comprometer a estabilidade do nosso procedimento. E eu posso dar um outro exemplo que são os pacientes com fissura lábio-palatal, que já passaram por cirurgias de lábio e de palato. O quanto isso pode comprometer a estabilidade do nosso procedimento, né? Principalmente nas cirurgias maxilares, né? A pressão daquele lábio fibrosado sobre a osteotomia pode aumentar a instabilidade do procedimento cirúrgico. Além disso, também, eu imagino que quando a gente pensa em estabilidade, a gente pensa numa fixação deficiente. E essa fixação deficiente, ela pode se dar por vários motivos, né? Às vezes, por até algum problema do material de fixação, às vezes, um problema da qualidade do osso do paciente. Então, você coloca uma vez, você fura uma vez aquele osso e a gente até usa termos, né? Aquele osso é um papel, por exemplo, em algumas situações, porque a gente não consegue estabilidade dos parafusos, né? Nem trabalhando, obviamente, nos pilares, né? Então, a fixação deficiente também, ou o uso de material de fixação de forma inadequada, também pode levar a uma estabilidade do procedimento cirúrgico, né? Então, vocês estão vendo que são vários fatores, né? Que levam a essa estabilidade. O tipo e a quantidade de micromovimento, né? Também é um fator que o tipo do procedimento cirúrgico está sendo feito, né? A quantidade de correção daquela deformidade dentro facial. Então, é óbvio que quando eu tenho um avanço de 10 milímetros de maxila, é completamente diferente de eu estar fazendo um avanço de 3 milímetros da maxila. Isso a gente sabe que altera a estabilidade do meu procedimento, se eu não trabalhar com essa discrepância de forma adequada. Presença da fissura palatal, né? A gente sabe também que esses pacientes apresentam muito a estabilidade. Nesses casos, ela é mais comprometida quando comparado a população sem fissura lábio palatal, né? Por caso de duas questões importantes, né? As consolidações ósseas de regiões pequenas na fissura e não na fissura como um todo. Isso pode acontecer por causa do enxerto que é feito nessa criança com 8 anos de idade, né? E por caso da pressão dos tecidos moles também. E por último, que é o assunto que a gente vai conversar bastante hoje, é a não utilização de enxertos quando indicados. Então, a ideia da aula é mostrar quando que a gente deve utilizar o enxerto, onde a gente deve utilizar e mostrar a forma como a gente, essa equipe que eu falei, tem trabalhado em relação a isso. Bom, vamos agora falar um pouquinho dos enxertos, né? Entendendo um pouquinho dessa questão que a gente já passou, que era a questão da estabilidade, né? Ou da instabilidade. E quando a gente fala de enxertos em cirurgia ortognática, a gente sabe que tem diferentes tipos de enxertos que podem ser utilizados na cirurgia ortognática. Talvez um dos mais comuns, por N motivos, né? Sejam os enxertos autógenos, né? Apesar da gente saber que existe a comorbidade de você fazer a remoção de um outro sítio doador, mas muitas vezes é o que a gente consegue em alguns serviços, né? Mas ele é um enxerto que a gente também entende que ele é um padrão ouro, porque é o osso da própria pessoa, né? E tem todas as propriedades que a gente sabe que um enxerto precisa ter. Os enxertos homógenos, que é com banco de tecido humano, eu não tenho experiência para falar para vocês sobre os enxertos homógenos em cirurgia ortognática e pelo que eu procurei na literatura também, a gente tem muito pouco falando sobre isso, né? Os enxertos sintéticos e os enxertos halógenos, que são de matriz óssea bovina. E eu acredito que é nisso que a gente vai estar conversando mais com vocês hoje, por que usar esse enxerto, quais seriam as indicações e de uma forma também bastante racional da utilização do biomaterial, porque eu entendo que seja bem importante. Bom, o que que acontece quando a gente fala dos enxertos em cirurgia ortognática, né? Que é uma das maiores preocupações, né? Laino, em 2014, ele já falava que quando a gente trabalha com enxerto em cirurgia ortognática, a nossa maior dificuldade é a previsibilidade daquele enxerto, né? Porque eles acabam tendo uma reabsorção imprevisível, né? E daí é pra gente trabalhar com o controle dessa reabsorção, ou seja, que a gente termine aquela cirurgia e que a gente imagine que aquilo que a gente deixou ali depois de seis meses, ele vai estar muito semelhante àquilo que foi o planejado, a gente depende fundamentalmente de ter vascularização. Então, é muito importante que a gente tenha vascularização adequada pra eu ter uma menor reabsorção do meu enxerto. Então, qualquer biomaterial que a gente for trabalhar deve ser levado em consideração toda essa questão da vascularização. Uma outra coisa também que influencia na reabsorção, né, é a técnica que você vai escolher pra utilizar o enxerto. Quando a gente fala na parte de cirurgia bucomaxilofacial, as técnicas escolhidas elas variam muito de acordo com a experiência do cirurgião, né? E de acordo com o que ele tem mais habilidade técnica realmente pra tá fazendo. Mas os tipos de enxerto que a gente acaba trabalhando, eles são ou aposicionais ou interposicionais, né? E aí a gente tem algumas informações bem importantes na literatura em relação a esses enxertos? Principalmente da estabilidade de um enxerto do tipo interposicional. Então, a gente vê que um enxerto do tipo interposicional, ele tá baseado na teoria que um material, quando colocado entre duas partes de osso pediculado, ele irá cicatrizar, né, e incorporar de forma muito mais rápida que um enxerto colocado do tipo aposicional. Então, os enxertos interposicionais que a gente acaba utilizando de uma forma mais abundante na cirurgia ortognática, eles tendem a incorporar de forma muito mais rápida, mais previsível, com uma menor taxa de reabsorção. Porque eu tenho a vascularização vindo de dois sentidos, né? Então, os enxertos interposicionais que são bastante utilizados, acabam diminuindo a taxa de reabsorção do nosso enxerto. E aí tem alguns dados interessantes que eu entendo que vale a pena a gente estar conversando também e pensando nas decisões que a gente toma quando vai fazer as cirurgias ortognáticas. Então, veja, nesse estudo da IDOMS, né, de 2003, o que que a gente encontra? Que quando eu trabalho com osso autógeno, em alguns tipos de situações, eu tenho até 40% de perda de volume daquele meu osso, né? E quando eu trabalho com biomaterial, eu tenho 15% de perda de volume daquele osso, né? Sendo o osso colocado de acordo com a mesma técnica, né? Então, eu acho que é um dado importante para a gente estar pensando na estabilidade também e nos nossos resultados, não a curto prazo, mas a longo prazo, né? E queria, então, diante de tudo isso, a gente já falou um pouquinho sobre a cirurgia ortognática, né? A gente falou um pouco sobre os tipos de enxertos que a gente pode utilizar em cirurgia ortognática e por que utilizar o enxerto na cirurgia ortognática. Eu pensei de a gente dar uma passada em alguns artigos sobre o uso de biomateriais em cirurgia ortognática e finalizar com os casos clínicos que a gente tem para apresentar para vocês. Bom, a gente tem um artigo bem interessante da Journal of Chrono Facial Surgery, que ela vai falar para a gente um pouquinho sobre a estabilidade de substitutos ósseos na Alefor 1. E ele traz alguns dados bem interessantes, que eu entendo que seja interessante da gente estar compartilhando. Então, quais são as indicações, né? Ele coloca aqui em defeitos ósseos maiores que 3 milímetros após a osteotomia. Muitas pessoas podem achar isso controverso, né? Não, mas 3 milímetros é muito pouco, né? Mas existem muitos estudos, inclusive uma revisão sistemática, que eu vou estar mostrando para vocês na sequência, que fala bastante sobre esse número de 3 a 4 milímetros. A indicações de utilizar biomaterial em defeitos a partir dos 3 a 4 milímetros, a fim de aumentar a estabilidade e a previsibilidade do teu caso, né? Também eles enfatizam bastante nesse artigo sobre os enxertos interposicionais, né? Menor reabsorção e maior previsibilidade, conforme a gente já tinha mostrado para vocês anteriormente. Falam também sobre o aumento de suporte na região paranasal e mentolabial, que a gente sabe que é uma das nossas indicações, porque muitas vezes, por mais que a gente avance aquela maxila na quantidade que é possível de acordo com a discrepância que aquele paciente tem, muitas vezes a gente sabe que mesmo assim a gente percebe que ele fica com deficiência de região paranasal, na parte superior da osteotomia, né? No segmento fixo. E a gente muitas vezes acaba utilizando de enxerto para fazer um aumento de volume, um aumento de suporte nessa região paranasal e na região aumento labial, muitas vezes, a fim de evitar aquele suco suco lábio-mentual profundo. Bom, nesse artigo ainda eles falam sobre as vantagens dos usos dos biomateriais, né? Então, uma atuação como uma barreira mecânica para evitar recessões de tecido mole, isso é bem interessante quando a gente fala de cirurgias maxilares segmentadas, né? A gente sabe que a gente precisa fazer uma osteotomia, seja ela entre lateral e canino ou entre canino e primeiro pré-molar e a partir do momento que você coloca biomaterial naquela região que você segmentou a tua maxila, né? Três partes, quatro partes, como vocês queiram, a gente sabe que diminui muito a chance de você ter recessão gengival naquela região. Então, isso é uma das vantagens da utilização do biomaterial. Fornecer uma matriz de ossificação, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Osso-osso, biomaterial interposto, né? Isso funciona muito bem e também aumentar a estabilidade do procedimento. Nas segmentações, existem alguns artigos falando só sobre a estabilidade das segmentações com e sem biomaterial. E a gente vai ver que com o biomaterial a estabilidade transversa daquela maxila ou vertical, depende do que você precisou de movimento naquela segmentação, é muito maior com o uso de biomaterial. O que que tem interessante também, até eu coloquei aqui exatamente como tá no artigo, uma frase pra vocês poderem fazer a leitura, ele fala também que quando a gente vai fazer uma cirurgia ortognática, por exemplo, o que que acontece depois? A gente vai fazer a osteotomia, né? Fechou, tudo bem. Na sequência, a gente vai ter ao longo da placa a formação de pontos ósseas, não é formação de osso em toda, formação de osso em toda região, é a formação de pontes ósseas ao longo da placa. O que que acontece? Essas pontes ósseas, elas são finas e elas acabam deixando aquela região mais instável, né? Porque a gente tem entremeado pontes ósseas e tecido fibroso. Eu acho que um exemplo pra quem já tem um pouco mais de experiência com cirurgia ortognática, quando a gente faz uma expansão rápida de maxila e depois esse paciente precisa fazer um novo procedimento na maxila, né? Um avanço, alguma coisa nesse sentido, trabalhou em dois tempos. Pelo menos a minha experiência é que quando a gente abre pela segunda vez, a gente consegue ver exatamente isso, né? A gente não tem as placas de fixação, mas a gente consegue ver pontes ósseas entremeado por tecido fibroso. Então, com certeza, isso diminui a estabilidade do procedimento a longo prazo. Bom, aqui a gente tem um outro artigo da IJOMS também falando sobre a utilização dos enxertos na cirurgia ortognática. Isso é um artigo de 2018, ele é bastante recente, né? E é uma revisão sistemática e a gente sabe que hoje a gente tem muita evidência científica quando a gente faz a leitura desse tipo de artigo. E o que a gente consegue observar? Que a gente tem o resumo desse artigo, né? Que os defeitos ósseos que são causados pelas osteotomias podem causar impacto estético para o paciente. Além disso, a revisão sistemática, ela finaliza, né? Dizendo que a grande maioria dos estudos mostram melhora do aspecto da cicatrização óssea com o uso do biomaterial em cirurgia ortognática quando comparado a casos que não foi utilizado o biomaterial. Bom, e agora falar um pouquinho sobre os biomateriais de escolha para essa aula de hoje, né? Que é a membrana JSON e o osso, o osso bovino, né? O cerabone, né? A gente vai estar falando um pouquinho deles para vocês entenderem por que que a gente está falando sobre esses biomateriais. Então, sobre a membrana JSON, né? Ela é uma membrana de colágeno nativa, né? Ela é obtida a partir do pericágio de porco. Ela tem vantagens, porque ela tem um fácil manuseio. Então, ela tem uma maleabilidade bastante grande, tá? Ela é altamente resistente. Eu diria para vocês que é uma das membranas mais resistentes que a gente tem no mercado, né? E ela tem uma adaptação bem interessante na região da superfície. Na superfície do que a gente tiver que utilizar aquela membrana. Uma outra vantagem também da JSON, ela tem três tamanhos dessa membrana. E ela tem uma membrana que, para a gente, na cirurgia bucomaxilofacial, eu acho ela muito interessante, que é uma membrana de 30 por 40 milímetros. Uma membrana grande. Que vai permitir a gente trabalhar em algumas técnicas específicas em cirurgia ortognática, que a gente vai conversar logo na sequência. Bom, então, falando um pouquinho também do Cerabone, tá? Esse slide não ficou, ficou, não sei por que cargas d'água, mas afinal. O Cerabone também, gente, ele é um osso de origem bovina, né? A gente tem ele tanto na forma granulada, quanto na forma em bloco, né? Que é bastante interessante também. Se vocês olharem na forma articulada, eu tenho o tamanho das partículas de 0,5 a 1 milímetro. E de 1 a 2 milímetros, né? E eu posso comprar frascos com diferentes quantidades do meu biomaterial, desde 0,5 até 5, né? O que é também interessante para a gente na cirurgia. E o bloco que a gente tem trabalhado, ele tem as dimensões de 20 por 20 por 10 milímetros, né? Eu vou mostrar um vídeo na sequência de um bloco, acho que vai ficar mais fácil da gente estar entendendo. O que eu gosto de enfatizar bastante em relação a isso é que todos os produtos, todo esse produto, né? E todo esse processo de produção do Cerabone, ele segue todas as recomendações europeias, das recomendações alemãs também, tá? Então, acho que é uma coisa bem interessante também. Bom, baseado, a gente fez, eu sei que a introdução às vezes demora um pouquinho, né? Mas a gente fez uma introdução aí para vocês, de uns 20 minutos, para a gente poder conversar com mais tranquilidade, com mais propriedade, nos casos clínicos que a gente vai apresentar para vocês. Então, de novo, lembrando, né? Que esses casos clínicos não foram feitos todos por mim, eles foram feitos por uma equipe de cirurgia que tem trabalhado de forma árdua com isso, né? Com os mesmos nomes que a gente já havia conversado no início dessa aula, tá? Então, o primeiro caso que a gente quer mostrar para vocês, a ideia aqui hoje, gente, não é mostrar planejamento de casos de cirurgia ortoginática, mostrar a técnica, como é que faz a osteotomia, né? É sempre voltar para a questão do biomaterial e da utilização e indicação do biomaterial naquele caso. Então, nesse caso que a gente vai chamar de caso 1, o diagnóstico desse paciente era um paciente com deficiência anteroposterior de mandíbula, né? E, consequentemente, uma deficiência anteroposterior, desculpe, com face curta. Então, tinha uma deficiência vertical, uma deficiência vertical do mento, tá? O movimento que foi proposto para ele foi um avanço de 6 milímetros da mandíbula com o mento. E aí tem uma indicação bem interessante para a utilização do biomaterial nesses movimentos verticais, né? E o que foi utilizado? Foi usada a membrana Jason aqui, o bloco de cerabone de 20 por 20 por 10, que a gente já havia conversado, né? E o cerabone granulado também. Bom, então, após o planejamento e as indicações, a gente vai estar mostrando aqui para vocês, sempre a sequência vai ser as osteotomias fixadas e a utilização do biomaterial, né? Então, aqui a gente consegue observar bem certinho, aqui do lado direito, o gap da osteotomia sagital dos ramos mandibulares, tá? Uma fixação com material de 2.0, né? Uma fixação com uma placa reta, com intermediário compatível com a osteotomia, dois parafusos para anterior, dois parafusos para posterior, o que eu entendo que seja, vamos colocar assim, o clássico, né? A gente poderia ter feito outras formas de fixação, mas aqui realmente é a forma clássica, né? E do mesmo jeito, a gente consegue observar aqui, do lado esquerdo também, a placa reta, dois parafusos no segmento distal, dois parafusos no segmento proximal e um gap de aproximadamente 6 milímetros, né? Baseado nas indicações que a gente tem observado na literatura, então, quando eu tenho esse tamanho de gap, eu, para aumentar a estabilidade do meu procedimento, eu poderia colocar biomaterial nesse gap. E aí, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o cerabone, que a gente já falou na sequência, né? Ele é altamente hidrofílico, né? E por causa disso, a gente não precisa de uma quantidade grande de soro fisiológico, solução salina, né? Ou de sangue, para que a gente tenha esse enxerto exatamente como a gente precisa para manusear e colocar no defeito. Então, é uma quantidade bem pequena de sangue ou de solução salina, acaba fornecendo uma viscosidade adequada, tá? Para a gente moldar o enxerto naquela região e finalizar com o contorno que a gente quer. De novo, pode escolher o tamanho da partícula, existem dois tamanhos de partículas, né? E a gente prepara esse enxerto para levar ele no seu leito receptor. Então, o que a gente consegue observar aqui, né? O biomaterial colocado bem na região do gap, tá? Se vocês observarem, ele fica bastante compacto na região, né? A gente consegue compactar de forma bem adequada, tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo. Um outro ponto que vale a pena a gente conversar aqui também é que sempre que a gente tem aquele biomaterial exposto na cavidade, é interessante que ele tem uma cobertura de uma membrana, né? E nesse caso, pelo que a gente está falando, vocês já sabem que é a membrana Jason. Se vocês observarem um pouquinho, vocês vão perceber que ela é facilmente moldada, então não é aquela membrana que a gente coloca no local, a gente olha e ela voltou para a posição dela original, não. Ela fica exatamente no local que a gente planejou. Então, aqui foi a utilização do biomaterial nas osteotomias sagitais com gaps maiores do que 3 milímetros, né? E aqui daí a gente tem uma indicação bem interessante, né? Então, toda vez que a gente fala desses movimentos verticais, né? Esses reposicionamentos inferiores, sejam eles da maxila, sejam reposicionamentos inferiores do mento, a gente sabe que a previsibilidade desses procedimentos, ela é altamente dependente da utilização do biomaterial, da utilização de enxerto ali na região. A gente sabe que os procedimentos mais instáveis são os reposicionamentos, estão entre os mais instáveis os procedimentos que fazem esse tipo de reposicionamento inferior. Então, aqui o que a gente consegue observar? Um paciente que tinha uma deficiência vertical de mento, né? Na qual foi feita uma osteotomia horizontal basilar do mento, e esse mento, ele foi reposicionado inferiormente. O que foi feito aqui nessa região? Foi interposto biomaterial em bloco, que foi o cerabone bloco, né? Para aumentar a estabilidade do procedimento. Num outro caso, eu vou mostrar como é que manipula esse bloco, né? E vocês vão observar que a gente, eu não sei, mas eu tenho essa experiência que a gente sempre se assusta um pouco quando vai trabalhar com bloco, né? Por que que acontece quando vai trabalhar com bloco? Muitas vezes eles fraturam, né? A gente vai cortar esse bloco, ele fratura da forma que a gente não gostaria que ele tivesse fraturado, e você vê que a experiência com esse material, ela é bem interessante. A gente tem tido bem, a gente não tem tido essas fraturas do bloco, seja ele colocado por, de forma interposicional, como foi aqui, ou colocado, funcionado de uma forma aposicional, com um parafuso, né? Que a gente deve trabalhar sempre nesse enxerto, como se fosse um parafuso legscrew. Bom, e aí a cobertura também com a membrana, né? Então, muitas vezes, por isso que eu falei que eu gosto bastante do tamanho dessa membrana, né? Porque a gente pode também trabalhar com a, cortar essa membrana e usar em diversas regiões. Eles são casos que eles estão em acompanhamento pós-operatório. Então, o objetivo de tudo isso é a gente acompanhar esses pacientes a longo prazo. Então, a gente tem casos aqui de 30 dias, casos de 60 dias, casos de 100 dias, né? Depende muito em que momento que essas cirurgias foram feitas, e eles são acompanhados tomograficamente para a gente avaliar a estabilidade do biomaterial. Numa outra vista, eu entendo que ela é bem interessante para a gente estar avaliando, né? Então, a gente consegue ver de novo a posição do enxerto na região, tanto na osteotomia sagital, quanto na osteotomia horizontal basilar do mento. Uma vista lateral direita também, e uma vista lateral esquerda, para a gente conseguir observar melhor. De novo, gente, observar bastante o movimento que esse mento fez. Veja que o mento só está unido na porção posterior, né? Que a gente baixa ele em formato de cunha. Então, isso é bem interessante também. A gente sabe que precisa de estabilidade disso que a gente está fazendo. Então, esse era o caso 1 que a gente iria estar mostrando para vocês, né? A gente selecionou, a gente está com bastante casos, né? Mas a gente selecionou um diferente do outro, até para mostrar as diferentes indicações aqui do uso do biomaterial, né? Então, vamos lá. Esse aqui é o caso 2, tá? É um paciente com perfil classe 3 e com excesso vertical de maxila. Então, o que foi feito? Na maxila foi feito um avanço de 3 milímetros dela, tá? Uma intrusão de 3 milímetros, tá? E na mandíbula a gente tem um movimento bem grande aqui, que é um avanço de 7 milímetros, tá? E o mento avançando também ainda 4 milímetros. Então, a gente vê 11 milímetros de movimento inferior, né? O que foi utilizado aqui? E a gente vai explicar o porquê da utilização do biomaterial aqui. A gente utilizou a membrana Jason, também ainda grande, de 30 por 40, né? E um cerabone granulado de 0,5 a 1 milímetros de tamanho de partícula. Bom, então, o que foi feito nessa maxila, né? O movimento de intrusão e de avanço. Então, vocês podem observar que a gente não utilizou biomaterial na intrusão e nesse avanço, né? Mas, a gente, esse paciente tinha um problema bem grande aqui, que era uma deficiência na região paranasal e uma deficiência de suporte de lábio, né? Então, a gente optou por estar utilizando biomaterial sobre essa região, né? Com a utilização de membranas para aumentar aqui suporte labial, tá? E aumentar tecido mole na região paranasal. Além disso, então, era um avanço de 7 milímetros. Vocês estão vendo que a fixação aqui, ela tá um pouquinho mais carregada. Então, a gente tá usando as placas retas duplas, né? Intermediário compatível com a osteotomia. E a gente vai fazer a interposição do biomaterial, né? Como vocês estão vendo aqui, tá? Tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo, né? Interposição do biomaterial. E, gente, membranas também, a gente não coloquei a foto aqui com a membrana, mas as membranas foram colocadas ali também, tá? E aqui a gente tem uma mentoplastia de avanço, né? E em algumas situações, e uma das coisas que a gente trouxe pra estar conversando aqui com vocês hoje, é sobre essas mentoplastias de avanço e a utilização do biomaterial em relação à mentoplastia de avanço e o suco lábio-mentoal desses pacientes. Pra não ficar com aquele suco profundo lábio-mentoal desses pacientes, o que a gente tem feito, né? Então, a gente publicou, a nossa equipe publicou, agora, em 2019, em julho, então é super recente, né? Na Journal of Craniofacial Surgery, um ativo com uma técnica que a gente já tava utilizando há algum tempo aqui, ela foi idealizada pelo professor Leandro Klippel, né? A gente chamava essa técnica de técnica do charuto, né? E a gente, na hora de publicar a técnica, a gente achou que o nome mais conveniente seria trabalhar ela como wrap, né? E o que que ela era feito? A gente colocava biomaterial dentro de uma membrana, tá? E posicionava, como vocês estão vendo aqui, esse aqui é o caso clínico da publicação do artigo. Então, a gente tem um gap bem importante, causado por um avanço de mento, né? Bem grande, a fim de evitar o suco mento labial profundo, fazia um wrap, aqui um charuto, né? Com membrana e biomaterial. E ele ficava posicionado naquela região e diminui muito esse suco. Qual que era a ideia, né? É que esse biomaterial se mantivesse lá na região e a gente fizesse uma fibrose da região a fim de que não ficasse aquele suco. Quando o artigo foi publicado, a gente tava vindo com essa técnica já fazia algum tempo, nesse artigo específico, se vocês observarem, o que a gente utilizava de membrana, né? Não é uma membrana específica, é a celulose oxidada regenerada, né? Ou seja, o surgicel. Então, enrolava o biomaterial no surgicel e colocava ali na região, né? E a gente teve resultados muito interessantes com esse produto, né? Com essa técnica, né? E qual que foi a ideia da gente tentar melhorar a técnica? Foi que o surgicel, ele tem uma degradação total da membrana de celulose dele em seis semanas, né? E a ideia é que a gente mantivesse essa membrana por mais tempo pra aumentar a estabilidade daquilo que a gente tinha feito. Então, esse casinho que a gente publicou de 2019, ele foi feito com biomaterial e surgicel. Aí veio a ideia da gente trabalhar com a membrana... Com a membrana Jason, fazendo exatamente a mesma técnica, né? E colocando naquela região do suco... Naquela região do gap da osteotomia, né? Pra diminuir o suco mentolabial. E daí veio as questões, né? Por que trabalhar com a membrana, com a Jason específico pra isso, né? Então, a primeira coisa que veio na cabeça da equipe foi por causa do tempo de reabsorção dela. Ela tá totalmente degradada em seis meses... Até seis meses depois. Então, ela tem um tempo de degradação que varia de três a seis meses, mas a degradação final, próximo de seis meses, né? O que seria altamente interessante pra técnica que a gente tava executando, que é a técnica do wrap ou a técnica do charuto, né? Porque qual que é a ideia dessa técnica? A ideia não é que eu faça a incorporação do biomaterial no osso. Não é essa a ideia, porque senão eu não iria envolver. E num outro material. A ideia é que eu mantenha aquele osso na região, gerando uma fibrose em volta, né? Que o osso se mantenha. Eu tenho um material que degrade a longo prazo, né? Uma membrana que degrade a longo prazo, pra eu manter aquele suco como eu gostaria, ou aquela região paranasal como eu gostaria, manter o volume que eu precisava. Então, essa é a ideia, né? Então, a gente entende que a Jason, ela veio pra ajudar a gente nesse sentido. Bom, além disso, a membrana Jason, eu já havia comentado com vocês também, ela é altamente resistente, né? Então, eu preciso de uma membrana que, ao mesmo tempo que ela seja maleável, pra eu poder fazer o meu rolinho, ela seja altamente resistente, porque eu tô trabalhando ali dentro com grânulos de biomaterial, que podem ser grânulos menores ou grânulos maiores, né? E o terceiro ponto é o tamanho da membrana, né? Eu tenho uma membrana de 30 por 40, então eu consigo fazer o meu charuto e fechar ele nas pontas, o que fica bem interessante. Então, eu acabo tendo a estabilidade que eu queria a longo prazo, eu tenho maior resistência, eu consigo fechar o meu charuto pra não ficar indo biomaterial pra onde eu não quero. E aí a gente começa, então, nesse caso 2 que a gente tá mostrando pra vocês, ao invés de usar técnica com a membrana de celulose, né? O surgicel, a gente acaba aqui mostrando pra vocês de uma outra forma o caso, né? Aqui mostrando as imagens, as imagens do paciente depois do procedimento, então vocês conseguem observar posicionamento das placas, né? na maxila e na mandíbula também. Eu vou mostrar uma vista lateral que eu entendo que fica melhor da gente estar enxergando, né? Então, as placas duplas retas e a gente tem ali a posição exatamente nessa região do sulco, né? do biomaterial e do biomaterial junto com a membrana, evitando esse sulco lábio-mentual profundo que poderia vir a incomodar o paciente. Bom, a gente tem mais dois casos ainda pra estar mostrando pra vocês. A gente tem o caso 3 e o caso 4, né? De novo, com indicações uma diferente da outra. Então, aqui no caso 3, tá? A gente vai mostrar um paciente que tem uma deficiência anteroposterior de maxila, tá? Ele é um movimento um pouco complicado da maxila. Eu vou tentar explicar pra vocês um pouco melhor nas imagens, tá? Mas foi feito um avanço de maxila importante, tá? E uma segmentação pra rotação horária somente da pré-maxila. Então, é uma cirurgia segmentada. E aí a indicação da utilização do biomaterial, tá? Foi usado membrana e osso do tipo particular também. Bom, então aqui a gente tá com o desenho clássico da osteotomia, a osteotomia deleforum, né? A região já tá osteotomizada. E aqui a gente tá preparando as segmentações, né? Então, aqui se vocês observarem, por isso que eu já falei que esse caso ele é um pouquinho diferente, né? São dois traços de osteotomia porque a gente precisava corrigir a inclinação dos incisivos, dos incisivos superiores, tá? Mas existia um grande problema que esses incisivos superiores já tinham passados por enxerto em bloco e eram implantes. E eu tinha aqueles espaços posteriores, né? Então, é um caso que vocês entendem o tamanho da complexidade e a opção foi por fazer a remoção desse segmento desse segmento na região dos espaços, né? Afim de fechar os espaços e, além de tudo, fazer uma rotação horária da maxila pra melhorar essa questão da inclinação dos dentes, tá? Bom, depois do movimento consolidado vocês conseguem observar aqui a região da fixação, né? Então, fixação posterior que a nossa placa aqui é uma placa em L, né? A fixação anterior com uma placa de prebente, né? Então, vocês vão ver dos dois lados, tá? Mesma coisa aqui a gente não chega até o final mas a gente vê que é uma placa em L parece que é uma coisa única, não é? Tem as separações aqui, né? E vocês conseguem ver os gaps se vocês observarem os espaços estão fechados então, eu fecho embaixo mas em cima fica aberto, né? Não tem como ser diferente principalmente porque eu tô fazendo uma rotação horária da minha maxila. Bom, e aí vem mais casos falando mais artigos, desculpem falando sobre a importância de eu colocar osso nessas minhas segmentações, né? Então, a gente espera uma perda de estrutura óssea, tá? De pelo menos 5 a 6 milímetros durante esse tipo de osteotomia, tá? E a gente sabe que a gente diminui muito a chance de pseudortrose da maxila aumentando a estabilidade pós-operatória se eu colocar o biomaterial na segmentação. A gente sabe quantas coisas a gente já aprendeu pra tentar manter a estabilidade de uma segmentação, né? Então, vai fazer uma união com resina, né? Entre os dentes depois da segmentação. Vai fazer uma barra transpalatina vai usar o guia com uma barra. Então, a gente realmente sabe que esse procedimento ele é instável. Então, aqui por isso que a gente tá falando da importância de estar trabalhando com enxerto. Bom, e aí a gente consegue observar aqui no caso 13, então a região tá com maior aumento então vocês conseguem ver melhor que quando mostra a foto a foto como um todo, né? A gente consegue ver o preenchimento da região com biomaterial, né? Dos dois lados. Então, observem que sempre esse movimento especificamente é um movimento que fica em punha ele fica fechado embaixo vejam que os espaços aqui, ó eles foram corrigidos, né? e eles ficam abertos na parte na parte superior então, ouvir o material aí a gente não tem dúvida nenhuma da indicação no caso, né? Cobrir a região com uma membrana, né? A gente precisa disso lembrando do tempo de absorção da Jason que ele é bastante interessante, tá? E aí nesse caso em específico a gente tomou a decisão também de que esse paciente precisava de aumento da região paranasal e aí aquela técnica do wrap que a gente tava utilizando a princípio somente no somente no mento como vocês viram até na publicação ela começa a ser utilizada também na maxila né? é feito aquele mesmo charuto tá? e colocado na região paranasal a fim de aumentar aquela região paranasal então aqui a a ideia é que a gente tem um vídeo né? mostrando como que é feito esse esse charuto então ele é colocado se a gente observar é colocado o biomaterial né? se vocês observarem ali a gente tem o cerabone de granulação fina tá? geralmente a gente tem feito charutos com a granulação fina tá? coloca o biomaterial já preparado então já hidratado né? seja ele em sangue ou em solução fisiológica tá? e daí depois que a gente colocou a quantidade de biomaterial a gente enrola esse a gente enrola esse charuto então eu acredito que assim a gente tem uma noção melhor de como como que ele é feito né? e aí a gente vê nessa imagem o charuto posicionado na região que você quer aumentar o volume né? então tanto do lado esquerdo quanto do lado quanto do lado direito aqui as imagens pós-operatórias do caso a gente consegue observar aqui né? então naquele caso a gente utilizou diferentes em diferentes situações o biomaterial né? com diferentes indicações também bom para finalizar os casos que eu tenho para apresentar para vocês agora esse aqui é um caso que foi feito na Universidade Federal do Paraná tá? então ele é um caso de um paciente com deficiência antroposterior de maxila uma deficiência bem grande antroposterior da maxila com a mandíbula em posição no qual a gente planejou um avanço de 10 milímetros dessa maxila né? os materiais que foram utilizados foram a membrana Jason também o cerabone e o cerabone block e o cerabone granulado bom então primeiro acho que aqui a indicação ela já fica muito clássica né? a gente tem um um avanço de 10 milímetros da maxila então vocês conseguem observar a fixação aqui na região né? então a gente tem a fixação a fixação com as placas em L na região e aí a gente fica com um gap bastante grande ali na região e a decisão foi pra gente preencher aqueles gaps com osso em bloco né? então ele é um pouco diferente dos casos que a gente mostrou que a gente mostrou até agora tá? bom a ideia aqui é mostrar um vídeo também pra vocês pra vocês entenderem um pouquinho sobre a utilização do bloco no centro cirúrgico né? então o vídeo vai estar mostrando pra vocês a gente também teve as nossas experiências né? a princípio quando a gente falou com os consultores nos orientaram que era a melhor forma de cortar o bloco com segurança era a gente tá cortando esse bloco com disco diamantado né? mas a gente no centro cirúrgico acaba utilizando muito as nossas serras então a gente optou por fazer uma experiência e cortar com a serra e vocês vão observar que eu não vou ter fratura do bloco em nenhum em nenhum momento né? lembrando que é um bloco de 20 por 10 20 de 20 por 10 né? 20 por 10 por 10 então ele é um bloco espesso relativamente né? e a gente consegue cortar ele de forma moldar ele de forma bastante efetiva né? um ponto bem interessante que a gente observou aqui que a gente começou a usar nas cirurgias é a divisão principalmente nessas cirurgias que elas têm um gap grande né? veja que ele é um bloco de 20 eu vou dividir ele em dois blocos de 10 agora que é o que vocês estão observando aí na aí na imagem né? o que acontece nesse paciente específico o meu avanço de maxilar era de 10 milímetros né? o que a gente fez na sequência depois que fez esse corte aí que vocês estão enxergando? eu estava com dois blocos de 10 na minha mão óbvio que os blocos de 10 dessa forma eles não iriam eles não iriam adaptar na região e não ficaria interessante né? então o que que a gente fez? o que que a gente fez? a gente pegou esse bloco que vocês enxergaram aí de 10 milímetros e dividiu ele ao meio novamente de forma triangular então eu tenho um bloco quadrado e agora eu vou dividir ele de forma triangular a hora que eu divido ele de forma triangular eu tenho exatamente a anatomia que eu preciso para preencher aquele gap de 10 milímetros da osteotomia então ele fica bem interessante daí você opta se você quer ou não ele entra em cunha e você opta se você quer ou não a utilização de parafuso ali na região lembrando que sempre para a instalação dos parafusos né eles devem ser a gente utilizar a técnica de leg screw né então se vocês observarem aqui na primeira imagem tá se vocês observarem aqui na primeira imagem eu tenho o enxerto entrando de forma entrando em cunha né e adaptando ali na região de acordo com esses cortes que eu tentei explicar para vocês em forma de triângulo né depois que ele já tinha entrado em cunha a gente quis ganhar um pouquinho mais de volume ali na região e mostrando a fixação com dois parafusos ali né de técnica de leg screw né passando o parafuso a broca de 2.0 no enxerto a broca de 1.5 no osso né 1.5 1.4 1.6 no osso fazendo toda a força do parafuso no osso receptor né e não no no enxerto né o que fica bem bem interessante bom nesse caso também a gente aprimorando então essas técnicas que a gente tem trabalhado de rep né esse paciente ele tinha uma deficiência bem grande paranasal tá mas não no sentido horizontal no sentido vertical e aqui a gente optou por trabalhar com rep vertical então no caso que a gente viu no caso 2 a gente trabalhou com um rep de mentro né no caso 3 a gente trabalhou com rep horizontal né e aqui a gente vai trabalhar com rep vertical gosto de mostrar isso aqui ó precisa sobrar membrana aqui pra gente conseguir fechar o nosso charuto né então a gente tá numa situação como essa tá denor olhem aqui que interessante né o fechamento e eu coloco na na porção lateral da abertura piriforme um charuto de forma vertical ali na região tanto do lado direito quanto do lado esquerdo e aí eu tenho essa imagem pós-operatória então a fixação posterior né o enxerto que a gente colocou de forma parafusada ali na região do gap da osteotomia tá vocês observarem a inclusão tá bem estável né e o nosso charuto vertical e não horizontal aqui na região na região paranasal então são diferentes formas de utilização do biomaterial que a equipe de uma forma geral tem ficado bastante satisfeita com os resultados que a gente tem obtido né aqui numa vista lateral direita né de novo né eu gosto de chamar atenção para essa região aqui tá e aqui a mesma coisa do lado esquerdo tá bom gente então atualmente a equipe já está com bastante casos realizados com esses biomateriais a gente não tem tido complicação pós-operatória tá a gente tem usado também de forma racional e quando bem indicado de acordo com a literatura né principalmente com esses artigos novos que a gente tem com essas sistemáticas né num segundo ou outro momento provavelmente a gente vai estar mostrando pra vocês o acompanhamento a longo prazo de todos esses casos né mas eles estão sendo acompanhados tomograficamente os resultados eles têm se mantido que o objetivo nosso não é a manutenção do resultado né porque assim a gente sabe que está tendo estabilidade a longo prazo gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente nesse fim de tarde né deixar meu e-mail caso vocês tenham alguma dúvida e agora seria o momento se alguém tem alguma pergunta alguma coisa a gente poderia estar colocando esperando atualizar se teve alguma questão aqui tá acho que não então gente se vocês têm meu e-mail se tiverem alguma alguma dúvida por favor né entre em contato deixa eu falar com vocês aqui um pouquinho mais tá então algumas perguntinhas se o Cerabone Block né tá vindo pro Brasil logo né tá vindo sim tá a resposta é sim tá deixa eu ver outra pergunta aqui se esses materiais eles poderiam ser indicados para pacientes com fissura lábio palatal tá com certeza eles podem ser eles podem ser indicados para esses pacientes tanto é que nesse nesse momento agora a gente está desenvolvendo um estudo também com uma parte desses biomateriais nessa população porque a gente sabe o quanto que seria interessante né e de novo voltando à questão dos fissurados né a gente tem artigos na literatura que eles dizem para a gente que a recidiva nos pacientes essa recidiva de cirurgia ortognástica nos pacientes com fissura lábio palatal ela é muito muito maior né a chance de você ter recidiva nos pacientes que não tem fissura lábio palatal tá bom outra pergunta aqui né como que como que a gente avalia o Cerabone como que a gente avalia né o Cerabone Block com certeza absoluta a minha experiência com o Cerabone Block foi bastante interessante sabe outra pergunta a gente estou respondendo aqui qualquer coisa a gente vai vamos conversando se eu não respondi de forma adequada alguma pergunta coloquem que eu vou lendo aqui ao mesmo tempo pra mim também isso é novo estudos a longo prazo tá essa é a essa é a grande questão e todos esses casos que a gente tem mostrado pra vocês eles estão fazendo parte de um estudo a longo prazo né então eu tenho certeza que logo a gente vai ter esses resultados da estabilidade do procedimento também inclusive com as fotos clínicas dos pacientes que eu imagino que seja a curiosidade de todos né então ah diminuiu mesmo o sulco lábio mental daí a gente vai ter as fotos pra estar mostrando pra vocês com 14 dias com 30 dias e até 6 meses um ano de pós-operatório depende o tempo que a gente que a gente tiver aí tá mais alguma coisa acho que é isso então gente obrigada a todos por participarem dessa aula tá foi uma experiência nova com certeza né mas foi bastante produtiva tá até a próxima a próxima Obrigado.